Se perguntar o teu amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Sozinho o amor nasceu dentro de mim Me fez eu nascer Me fez despertar Dizendo uma vez que matar o teu amor Pode ser matar Dizendo um remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem E que venha em seu mal Até hoje me perdoe o Senhor em mim O que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muito lindo Super emoção, amor Quando a gente ama é o planeta do ar Que vem abençoar o nosso ar Quando a gente ama brilha mais que o sol É muito alunos Super emoção, amor Quando a gente ama é o planeta do ar Que vem abençoar o nosso amor 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 Eu nada fiz pra vencer Eu nada fiz pra vencer Maldade Foi quando o ano me lembrou Que o Zumba não pode parar Não Talvez como o Zumba de amor Que acaba Se eu lembro do jogo do amor O Zumba é meu protetor Sim E lembra dos mares da louca Que acaba Não sei de esperar por você Não sei de esperar por você Não sei de esperar por você Agir o prazer de sonhar Não tenho mais medo a perder Não tenho mais medo de nada E com ver o dia nascer E com ver o sol desmortar Os braços da barra tocada Lá, 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 lá E com ver o dia nascer E com ver o sol despertar Os braços da barra tocada O Zumba é meu mês O Zumba é meu mês Segui-se em seu barcão Viagem na emoção Eu vou te contar Te dizer Nessa canção Do mesmo tom Segui sua direção Pra gente não se perder Seu toque me dá Prazer, prazer Eu faço um papo nessa Eu peço meus seguidos Segui-se em pensar Vem me cobrir de beijo No fundo meu desejo É conhecer seu novo amor Seu toque meu amor Seu toque meu amor Que eu faço um papo nessa Eu peço meus seguidos Segui-se em pensar Vem me cobrir de beijo No fundo meu desejo Eu peço meu amor Eu peço meu amor Eu peço meu amor Eu peço meu amor